Ah, Beto, estamos aqui hoje e viemos vingar mais um problema na região norte da capital. É o Noé? É isso aí! Meu amigo, a gente está na Vila Cristalina, aqui na região norte, não é isso? Aliás, isso aqui é isso aqui. Valendo. A gente está no bairro Cristalina, porque é repetido de novo. É isso mesmo, né? É Cristalina. Ah, Beto, estamos aqui hoje e viemos vingar mais um problema na região norte da capital. É o Noé? É isso aí! Meu amigo, a gente está na Vila... Cristalina, aqui no bairro Água Mineral. Olha, meu amigo, a situação aqui está difícil. Muita gente no local, muito menino. Eu vou te contar, viu? Outra coisa não, viu? É menino demais, meu amigo! Olha aí, ó! Bom, mas a situação aqui é bem complicada, bem difícil, bem constrangedora. População aqui, né? Do bairro. Olha só, mostra aí seu barriga. Esse imenso lixo, meu amigo. Uma galeria também que não foi terminada. A gente, claro, espera que a SDU Norte venha tomar ciência do que está acontecendo nesse local. Como a gente pode ver, olha, o local está bastante, meu amigo, abandonado. Muito lixo, mato, a fedentina. Aqui à noite, a população, claro, esteve nos relatando que alguns usuários de drogas se aproveitam para quê? Para poder fazer assalto, meu amigo. É uma situação bem complicada, bem difícil, bem constrangedora para a população aqui, portanto, do bairro... É cristalina. É cristalina. É cristalina no bairro Água Mineral, na Zona Norte. Seu barriga, venha mais adiante aqui, ó. A gente quer mostrar também que a falta de pavimentação na rua não existe, ó. Já nesse outro lado a gente vê residências, não é verdade? Olha, residência aqui também. Olha, meu amigo, o mato aqui está demais, viu? Seu barriga, aqui, dê um zoom lá. Olha só, gente, que situação constrangedora, complicado. Dê um zoom lá. E também falta pavimentação, ó. Cadê a pavimentação? Além da pavimentação, seu barriga, dê um zoom lá. Olha só, os portes aqui são improvisados, meu amigo, viu? São improvisados, a velha gambiarra. Levaram as crianças, ó, isso aqui gera muito foco de doença. Rapaz, isso aqui, o pessoal joga carne em isso aí. Muitas vezes, rapaz, a gente chega aqui, de noite não consegue nem dormir. Muitas vezes toca fogo aqui, ou a fumaça prejudica muito. Aí, o que que acontece? O pessoal joga lixo, a gente reclama, mas ninguém toma atitude. Rapaz, se você não tiver uns 10 anos, quer estar com mais. É mesmo? É, eu estou falando, você já viu? Eu estou falando toda a verda. Olha, mas é bonita, meu amigo, olha aí. Oi, você é um gato, meu amor. Obrigado, eu não sabia disso. Você gostou? Gostei. Vai fazer o que mais tarde? Mais tarde, eu vou só tomar o pão. Eu vou lhe fazer um convite. Faça. Vamos tomar um caldo comigo, Ana Rodoviária? Na hora. Você é topo? Na hora. Rapaz, você é topo na hora. Tá gostoso do neném? Não, não tá não. E eu contei com a sorte de ela não ficar doente, entendeu? De droga, é cefrafalia, né? Não, repita o nome de novo. Cef, 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 cefrafalia, né? É isso. Microcefalia, porque ela não sofre. Microcefalia. Ah, agora sim. Aí eu contei com a sorte que ela não ficou doente, viu? Porque a gestação todinha foi esse lixo aí. Nós somos o... Sim, é bom! E podemos vingar mais um problema. É ou não é? É! É com você, Beto! 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 Beto!